Oh por que... Chame me, chame. 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 Chame fechame. Achame me. Vamos assistir Why Boxes e quanto conhece Shadow Cracker. Vai curar?! Epa! Epa! Mata! 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 Mata logo ela! Pronto! Vai explodir! Raio! Não gosto de raio! Massa! Eu não acerto! Toma! Nem acerto! MATA! Ah! É quase que eu não mato! Obrigado, Benhar! Pronto! Agora! Taishan Bakudan! Fight through the Dust! Vou voltar num tempo! Deixa eu dar um legal pro cara! Será que ele vai acertar o legal? Massa! Mó educado! Mó educado! Vou dar um legal! Mó educado esse cara! Ooooooooooooooooooooooooooo! Ooooooooooo! Meu Deus! Que coisa linda! Ah! Mas ai começou! Ai não vale né? Ai vocês vai me fazer encher life! Oi O jogo chega bugou Tão feio que eu morri Vocês viram Vocês viram que a magia Eu estava aqui, a magia foi assim Não foi aqui Foi aqui Gente, vocês viram isso aqui Sabe o que foi aqui? Kamado Tanjiro Ele estava usando um Hinokami Kagura Uso a magia Toma 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 Olha o escudo Magia Use magia Use magia Use magia Magia Pode usar magia em mim Não importa não Eu dou mais dano Já tomou uma flechada A largar de ser besta Visivelmente os caras estão juntos Os caras estão com o mesmo set A mesma arma Tudo igual Visivelmente os caras estão juntos Pervisivelmente Nem pode dizer que é diferente um do outro Bora Kakashi Essa minha arma é ruim pra PVP Vem brigar Eu não posso ir pra cima de tu não Ai meu Deus do céu Agora me lasquei Aquele bandidozinho é autonhado Mata, mata, mata Meu Deus Morri Morri 3x1 Respetem Respetem Ah Não Eu acho que derrotar um sif de arco vai ser fácil Por incrível que pareça Por incrível que pareça Vou esperar sempre ele me bater Atiro flecha Cara, é pra ter desviado disso Mas Visivelmente é pra eu ter desviado disso Ô meu Deus Gente Ô doguinho Oi Maldade Não Acaba a luta Não quero mais lutar isso aqui Nossa, feio Agora eu acerto Ele vai começar a mancar Ô meu Deus Pronto Gostou da estratégia Eu uso a ma... Ai Ai Sai de pé de mim A estratégia não é essa A estratégia é eu matar a magia Morra Ai Master Que chato você fazendo assim Chato é morrer O que eu tô fazendo aqui agora Calma Deve ser que eu falei já Venha Rapaz Deu um danozinho legal Viu Vamos de novo Ai Eu não tô humano Esqueci Tô pouco life Calma Bate Bate de novo Eu bato em você Morri Vai morder de lado Vira Vai morder do outro Não Toma Ai Ai Mostrou a baliguinha Gente Calinho Calinho Toma Perceba meu carinho Coisa feia Calma Calma Ah Não Desvia Desvia Dessa Meu amiguinho Que é isso Velho Botou a barriguinha pra cima Foi Tá parecendo meu doguinho Quando quer carinho Quando quer carinho Tô profissional Ai 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 Não Não Velho Não Pera aí Pera aí Tomei Ai Que dano alto Esse cara Velho Que deus Venha Venha Percebe Agora acertei Ataque carregado Por que você não perdeu o equilíbrio Por que você só perde na segunda Eu prefiro anime legendado Óbvio que anime legendado é melhor Em todos Todos os sentidos Ah Não Legendado é melhor Mas A opinião do outro é importante Legendado é melhor Ai Chega que entrou na minha garganta Calma aí Cacau Cacau Ai Chega que entrou no pé de comida Cacau Cacau Ai Meus olhos Uh Isso aí Tá fácil Tá batendo diferente ele Hum Tomei O 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 Não! Eu não vou seguir um bom pé. Sinto oéu! Sinto oéu! Sinto oéu! Sinto oéu! Sinto oéu! Terminei! Presidente! Sinto oéu! Sinto oéu! O que foi, rapaz? Jogando no chão? Tá doida? Ai! Que isso? Eu desviei o ataque, velho. Tomei. Caiu de novo. Bate, bate. Por que tá no chão? Por que você não... Calma. O que é isso, rapaz? Meu Deus! A zombie! Essa lava aí não tá com nada, velho. Morri! Porra, não tem entendendo nada acontecendo agora, velho. O lugar que ele anda deixando a lava atrás, velho. Isso é ruim, velho, pra atacar. Ai, que mentira! Mata, 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 mata! Tchau, loran, tchau, loran, tchau, loran. Bye, bye. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Achei fácil.